Olá, oi gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Então gente, hoje é sábado, dia 23 de novembro e eu queria mostrar pra vocês umas minhas compras que eu fiz na Renner Acabei de chegar na Renner, aí eu comprei algumas pecinhas e eu queria mostrar pra vocês Eu queria filmar lá, mas eu ainda não tenho habilidade pra filmar lá Então gente, eu comprei essa camisete aqui, olha Essa camisete, entendo, ela é linda, ela ficou magnífica, ela é muito bonita E o preço dela foi R$ 79,90 E aí eu comprei essa calça, olha, essa calça aqui, sabe, com tipo mostarda Essa calça, eu paguei R$ 59,90 também, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho E ela ficou muito bem, gente, ela é muito... o tecido dela não é jeans, é tipo um veludo bem suave, bem gostoso Algo assim, no corpo fica bem leve, parece que você está sem nada no corpo, ela não pesa no corpo, tá bom? Então, essa calça aqui, ó Eu dobrei aqui Aí eu comprei, voltando pra essa camisete, eu comprei essa camisete, que eu amei, ela ficou linda, com cara de rica, assim, sabe, você fica com cara de, sabe, madame? Não sou madame, mas eu estou com cara de madame E eu amei também, eu paguei nela R$ 79,90, né, que é R$ 80,00, né? Então, é isso R$ 79,90, eu paguei aqui nessa outra camisete linda E essa daqui, eu paguei R$ 59,90 Olha que coisa mais linda, gente Essa outra camisete, olha De manga longa Olha os botões dela, que lindo Não sei se está dando pra ver, olha que pena, não está dando pra ir Olha os botões Que coisa mais linda E ela tem esse lacinho aqui, que agora está super na moda, né? Ter lacinho Então, assim, ela ficou super bonita com essa calça, ficou bacana E a última peça, gente, eu estou falando super baixo, né? Desculpa A última peça, eu comprei esse sutiã aqui Na verdade, surpresando de muito sutiã Mas eu comprei só esse, ele foi R$ 29,90 também na Renner Tá? Então, gente, essa foi a minha cumprinha de hoje Obrigada por assistir esse vídeo Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares Pra quem está chegando agora, meu nome é Maria Miranda E eu faço vídeos assim Meio maluco Ou de comprinhas, ou de passando roupa Faço vídeo assim Não sei se é muito bom meus vídeos Mas eu faço, gente Eu vou fazendo, tá bom? Então, beijo no coração de todos vocês Obrigada por assistir meus vídeos Eu prometo que eu vou perder a vergonha e vou filmar comprando e montando o look Na Zara ou na Renner Nessas lojas que são mais preferidas, né? Da gente que tem preços acessíveis pra gente brasileira É comprar mesmo São os preços acessíveis Dá pra comprar assim, né? Ainda que não dá pra trazer a loja inteira Mas dá pra comprar algumas peças Então, gente, muito obrigada Muito obrigada E se inscreva no canal Toca o sininho Dê seu like E compartilhe com seus amigos, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau